E aí galera, beleza? Aqui é o Matheus Curso Moreira, mais conhecido como Curso E sim, eu estou vivo, né? Eu voltei, eu voltei para o YouTube porque eu vou, eu, eu... É uma leve sumida ainda, mas acontece a vida, eu estou vivo, não se preocupe Enfim, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre uma lista de três das aves mais belas do mundo, pelo menos na minha opinião E deixe as suas opiniões aí, qual que você achou mais legal, qual que você achou mais feio, sei lá, tipo se você não gostou de algum Se você já conhecia algum, entendeu? E aí se vocês gostarem do canal, gostarem do vídeo, deixe o seu like e se inscrevam pra apoiar um pouquinho aí do que eu faço aqui Que eu gosto bastante de fazer o que eu faço E deixem sugestões aí do que vocês acham que eu possa fazer Que tem uma relação com o reino animal e ciência Que acho que, né? É sempre bom ouvir um pouco das sugestões e opiniões dos outros, né? Enfim, não vamos enrolar muito Vamos lá, a primeira das três aves é o fazão dourado Ele tem a crista dourada e o corpo é vermelho Isso, tipo, torna ele inconfundível, entendeu? Tipo, você vê um bicho assim e você já sabe que é o fazão dourado Ele tem de 90 a 105 centímetros de comprimento Sendo que a cauda dele já, tipo, representa dois terços do comprimento total dele Então, ele tem uma cauda muito grande, entendeu? Ele tem uma cauda bem grande Então, vamos lá O próximo, ele não tem muito o que falar É basicamente só isso mesmo O próximo é o Quetzal, esse sim Ele vive nas florestas do Panamá, no sul do México E ele é o, vai, o símbolo do estado de Guatemala E, tipo, o mais da hora dele É que no, na época lá dos aztecas Ele representava o deus do ar E, tipo, mano, é que assim Ele é muito bonito, entendeu? Tipo, você sabe assim, né? Com tudo colorido e tal Ele é bonito E, provavelmente, eu acho que, pelo menos na minha opinião Eu acho que isso que é o É o fato, tipo, dos aztecas falarem, tipo Nossa, esse bicho é bonito e tal Ele voa alto Não sei, é minha opinião E deve ser por isso que eles falavam Que ele representava o deus do ar, né? Inclusive, nada mais justo Que representar um deus do ar numa ave, né? Porque vai colocar o quê? Num tamanduá? Não vai fazer muito sentido, né? Então, eu acho que os aztecas Eles pensaram bem aí na hora De representar o deusinho deles, não é mesmo? O queridíssimo deus deles Então, vamos lá E o próximo é o Guarda-Rios Ele também guarda mar, se você quiser Uma lagoa, ele é muito legal Ai, meu deus Então, é o Guarda-Rios Ele, na minha opinião, parece um pardal, né? Ele tem, se não me engano, de 10 a 46 centímetros Eu não tenho certeza Ele tem bico O bico dele é longo Ele tem pescoço curto Calda curta E, tipo, a cabeça dele Ele tem, tipo, um cabeção Ele é desproporcionalmente maior E, tipo, grande, né? Desprofessionalmente grande Em relação ao corpo dele Ele, tipo, ele é bem adaptável Ele consegue, tipo, viver de E comer só de peixes Come insetos, frutas Outros vertebrados também E ele, tipo assim Ele tem vários, tipo, gêneros Não é, tipo, vai É uma espécie, não É, tipo, uma Uma classe de animais Ai, tem vários tipos de Guarda-Rios Entendeu? Eu tenho o Guarda-Rios Um, dois, três, três, dois, três Entendeu? E ele vive, tipo, vários lugares do mundo Se eu não me engano Ele só não vive na Oceania Eu acho que é isso Se eu não me engano Ele só não vive na Oceania Mas ele é bem Espalhado pelo mundo Digamos assim Por mais que ele Muitos de nós não tenhamos conhecido Ele tá aí, né? Ele existe Enfim Isso aqui foi um vídeo rápido Mas eu espero que vocês tenham gostado Como eu disse, deixem as suas opiniões Fala o que vocês acharam, qual que vocês gostaram mais Dos passos que vocês Tipo, ah, eu gostei desse Eu não gostei desse, deixem as suas opiniões E sugestões do que eu posso fazer Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam Eu já falei isso mil vezes, me desculpe Mas a vida acontece E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo E é nóis, falou!